Item 12, processo 48.500, 22.22, 2012, 2. Reestruturação societária da SU transmissora de energia SA, da ATE transmissora de energia SA, da ATE 2 transmissora de energia SA e da ATE 3 transmissora de energia SA, mediante a transferência do controle societário indireto, detido pela Bengoa Brasil Concessões Holden SA, em favor da transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 4 de abril de 2012, foi requerida anuência da ANEL a reestruturação societária da STE e das ATE 1 a 3, mediante a transferência de controle societário indireto, detido pela Bengoa para a Taísa. Por meio de nota técnica, a SFF atestou que a instrução do pedido atende os requisitos exigidos pela agência, atestou ainda que não há processos punitivos em curso em face das empresas envolvidas, e também que todas estão adimplentes com suas obrigações setoriais. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Passa a análise a partir do item 5, no qual está destacado que, no caso em tela, verifica-se que foram observados todos os requisitos legais para a transferência de controle proposta. Conforme demonstrado nos diagramas abaixo, anuída a transferência, a participação societária detida pela Bengoa na União de Transmissora de Energia Elétrica SA, UNISA, controladora direta das mencionadas concessionárias, será inteiramente transferida para a Taísa, e a única ação detida diretamente pela Bengoa em cada uma das concessionárias será transferida para a UNISA. E aí estão os diagramas, a partir dos quais se verifica que a estrutura atual compreende a Bengoa e a Taísa como controladoras indiretas, ambas com 50% de participação na UNISA, que é a controladora direta, e que passa a ser controlada integralmente pela Taísa. E aí, no item 7, tem o quadro indicando a composição do capital social antes e depois da reestruturação. A composição é essa que abrange as quatro empresas envolvidas, as quatro concessionárias envolvidas. Do exposto, considerando que o processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa para autorizar a reestruturação societária da sub-transmissora de energia SA, da ATE-2-transmissora de energia SA e da ATE-3-transmissora de energia SA, mediante a transferência de controle societário indireto detido pela a Bengoa Brasil Concessões Holding SA para a transmissora Aliança de Energia Elétrica, estabelecer que a transferência seja implementada e formalizada em até 90 dias e que os documentos comprobatórios sejam encaminhados a anel no prazo de 30 dias a contar de sua efetivação. Qual é o voto? Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de autorizar a reestruturação societária da sub-transmissora de energia STER, da ATE, ATE-2 e ATE-3-transmissora de energia, mediante a transferência do controle societário indireto detido pela a Bengoa Brasil Concessões Holding para a transmissora Aliança de Energia Elétrica SA e aí com os condicionantes colocar os votos do relator. Obrigado. Obrigado.